Oi, hoje vou mostrar para vocês como fazer patruz com a chefe, chefe, nova chefe, Gilda Matan. A mulher, minha mãe, né? Oi, Nena, obrigada. Gente, eu não sou boa da cozinha não, mas alguma coisa dá para fazer. E estou fazendo escondido de Chef Samer Barum, porque ele não me deixa entrar na cozinha. Nunca, nunca cozinei nada, casada com ele 11 anos. Mas hoje, eu e Nena estamos com regime e vamos fazer uma comida para todas as fofinhas no Brasil que gostam de fazer regime com uma salada árabe. Eu vou fazer fatush. Fatush é uma salada muito gostosa, todas as crianças gostam e ela sustenta muito por ter pão torrado, que ele não engorda. E eles podem fazer regime só com essa salada, acompanhada com filé de peixe ou filé de frango. Ou também pode ser, para pessoas que gostam de carne, um filé de carne. E ele é muito bom esse estilo de salada, porque ele sustenta, como eu falei, saudável, tem todos... E não precisa ser no regime, pode comer todos os dias. Isso mesmo. Vamos lá, vamos começar. Primeira coisa, tem que colocar pepino, pepino em árabe chamado? Criar. 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 Criar pepino. Nós vamos começar a cortar. Antes de cortar pepino, eu gosto sempre de tirar um pouquinho de casca. Tá? E agora eu vou fazer tudo rodelas. A rodelinha tem que ser... Não é muito magra. Por que não pode ser muito magra? Porque ela fica... Quando coloca limão e azeite, ela murcha rápido. Então, eu vou fazer de propósito com esse tipo de salada, pouquinho grossa, que ela chega mais ou menos um santo, dois santo, tá? Vamos cortar para vários pedaços, tá? Eu e Nana já lavamos nossas mãos. E agora Nana vai colocar para mim no pratinho, tá? Esse aqui. Com as mãos. Tira todos na sua mão e coloca lá. Eu só corto, tá? Depois de pepino rodelas, eu vou cortar tomate. Tomate também não pode ser pequena nem muito grande. Ela vai ser média. Por exemplo, essa metade. Eu tirei aqui a sujeira. Eu vou cortar ela no meio uma vez. E depois vou fazer ela também assim, mais um pouquinho grossa. Mais grossa do que a pepino. Nana pode colocar lá. Mais um tomate. Eu vou cortar no meio. Vou tirar sujeira. Esse como chama em português, né? Essa. Não sei. A sujeira do tomate. Esse aqui é um pedaço. Toda essa verdura já tá lavada. Então, de novo, eu cortei no meio e tô cortando. Isso. Sabe? Nós usamos o mal. Na hora de fazer comida, eu uso o mal. Não gosto muito da frescura. Importante. Lava sua mão. Agora, pepino. Eu já tenho um limpo que eu tirei tudo dentro, tá? O pepino tem que ser um pouquinho mais magro. Eu acho que isso daqui é pimentão. Pimentão. Tô falando pepino. Desculpa. Pimentão tem que ser mais magrinho, mais fininho do que pepino. E tô fazendo o estilo meia lua, tá? Tem que ser pouco fininho, porque na hora de comer o fatuxo, se é esse grossa, tem muita gente que não gosta de sentir o sabor da pimenta. E pode também colocar pimenta vermelha, tá? Acompanha verde e vermelha. Hoje eu vou fazer verde porque só tenho verde. Mas com vermelha, ela dá cor melhor. Agora, esse como chama esse? Raba? Rabanete. Rabanete. Três rabanetes. Eu já limpei. Casquei um pouquinho. É rabanete. É rabanete. Não é bote raba. Bote raba vermelha. Então, agora esse também eu vou fazer rodelas. Se eu tenho pouco, então eu tenho que cortar. Quando tem pouquinho, tem que cortar pra fazer meio lua. O rodelinhas, que nem o pepino. E esse tem que ser bem magrinha. Mais magrinha do que o pepino. Esse, porque é pequeno, eu deixo ela inteira. Olha, a gente pode ficar comigo até o final, porque essa salada é muito gostosa. chamada salada de fatush. E esse fatush, ela tem uma história. Eu vou contar pra vocês a história de fatush na hora de, acaba de cortar a verdura. Essa cebola, cuidado gente. A cebola na salada, de fatush, não pode ser mais ou menos. Tem que escolher uma boa. O segredo também nessa cebola. Ela tem que ser desse estilo longo, branquinha e bem fresquinha. Tá? Eu cortei ela em dois pedaços. E também vou fazer ela rodelas. Tudo mais ou menos de dois centímetros. A grossura, tá? Vou fazer mais. Nada coloca lá. Isso. Agora, eu tenho aqui mais uma cebola. Mas eu não vou colocar mais uma cebola, porque minha filha não gosta muito de cebola na salada, né? Crianças não gostam muito. Agora, tenho hortelã. Hortelã. Eu vou tirar folhas de hortelã. Hortelã pode colocar bastante, tá? Bastante hortelã. Uma perguntinha. Sim, fala bem. E se não tiver algum desses ingredientes e alguém improvisar, serve? É. Pode colocar uma coisa do seu gosto, tá? Pode, porque ela já pegou tudo. Eu, por exemplo, com cenoura não fica boa, porque cenoura ela não chupa líquido. Então, tem que ser verdura que você gosta menos cenoura, tá? Agora, as folhas de hortelã eu tirei e vou cortar grosso. Ó. Uma, duas, três, quatro só. Tá bom? É grande. Mais ou menos uma folha eu faço em três pedaços, tá? Agora, tenho salsinha também. Tem gente que coloca salsinha e tem pessoas que não colocam. Só as folhas de salsinha, bem fresquinha, gostosinha, tá? Eu tô cortando pra fazer salada de fatucho. Uma salada libanesa, estilo libanês. Hortelã mais grosso do que salsinha. A salsinha eu vou fazer um pouquinho, um pouquinho mais, não é grosso. Um pouquinho mais fino, pequeno, tá? Por quê? Porque salsinha na salada, se tá muito grande, ele não engole rápido, tá? Isso, essa salsinha. Agora, esse meu alface, lavadas. Eu vou fazer alface grossas também. Pode colocar mais alface se quiser. E...